Legendas por TIAGO ANDERSON Ação! Ação! Ah, eu... Nossa, eu controlo o tanque também? Oh, eu consegui não controlar, consegui só ir. Ação! Seja firme, prepare para se engajar! Nós temos um visual em você, bro! Ação! 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 Crotação de inimigos que estão em cima! Ação! Aparece os atletas de atleta! Ops! Woohoo! BOOM! Ops! Ops! Caralho! Vai! 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 A RAD POIN! INCOME! Sai fora caralho! Eu vou levar tudo comigo, não é isso? Contei... Forne o M6 em que eu vou levante! Tô respiração! Eu tô preparado! Muita! Se inscreve-se para o nosso hard-se! Tô preparado! AH! Nossa, que foda-se, velho! WOOOOO! Caralho! Explode, caralho! BOOM! Tá aqui fora louco! E aí em Foxtrot 9, Ghost Team are active. Repeat, Ghosts are en route. Vai, 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 vai! Vamos contra a base que você tem aqui. RPeople need contact! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tadia clara agora! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ae parchu cara Oh! Vector? Vamos embora! É hora de improvisar! Vamos lá! Agora é o que a gente vai fazer! 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 Merck, a missão está em frente! Nós temos que levar o Wark, vamos lá atrás dele! Négativo, Hesh! Voltamos ao Rally Point, vamos nos traçar juntos! Desculpa, Merck! A sua missão está completa! Como eu fiz isso? Vamos levar a essa passada! Fim pra você, oh! Rally, acerta o Wark! Continua a puxar! Continua a puxar! Continua a puxar! Continua a puxar! É o fim pra você, Rally! Vamos levar! Temos que chegar ao Wark! Eu não vou! Caramba, você que... Oh, esse caramba! E agora vamos no rolê no espaço com sandálias! Matando geral! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Seguro, seca, seca! Descobrido! Tango, 12 de alto! Contratos, 11 horas! O que está acontecendo com a linha de combustível? Está começando a adicionar! O game é tão sério! Vamos pesquisar sobre isso! Tirar no espaço, não sei como é que funciona! Nós temos mais tangos que vêm da caixa central! Não, não! Vamos! Vamos! Ah! Deus, o que eu logo do céu? Let's move! O que é o arma? Vamos! 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 Contacto a 10 horas! Vamos! É ruim! Atira! Tomei um tiro meio louco! Bem louco! Tango, 12I! Acre, a velocidade aumentou. Nós perdemos a equipa de transporte. Dê-me um SIDREP! Aqui está a sala de controle. Nós estamos chegando direto agora. Nós temos que brechar a porta exterior. Morreu pelo pé, mano. Contacto a 12 horas! Mala de ondas! Mala de attention! Mala de attention! Também! Mala de attention! Nos senadores está caindo. Eles estão caindo de direção! Eles têm todo ombro de on top de eles! Come aliz ou de esta station! Mas peguei! Estamos caindo de baixo. vai Certo! Pegue o controle do console! Estamos esperando você, Thompson! Ah, mas... Cadê o controle do console? Sei lá onde está a p... Eu sei! Cala a boca! Você vai ficar falando? Estou esperando você, Thompson! Listo! 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 Lançando... Mísseis! Listo! 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 Oh, cara! Icarus! Focante o fogo nos batalhões de pesquisas pesquisas! Fique online! Clique em cima! 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 Nós precisamos clicar mais hostiles! Clique em cima! Deu promise! Oh! Be careful, eles estão lá em cima da barra! Vamos fazer um o que você está fazendo! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Nice job, Icarus! Oh, 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 oh! Heavy over's been nullified. Ground units are being flexed. Do you have visual? Visual confirm. Targeting now. Good work, Icarus. Local units can clean up remaining hostile forces. Prepare to target remaining federation naval vessels. Location at... Hold, Icarus. It's coming traffic. Icarus! Ground units are getting overwhelmed. Icarus Asherl, do you still have eyes on the southwest train? Relay previous order. Target the train and fire on it. Sir, there are ghosts on that train. The order comes from the ghosts. You're confirmed. Repeat, confirmed. Fire on that train. Thompson, fire when ready. Boom! Peligro! The film. 4, 5, 5, 18, The film. Obrigado.